Música Parece acompanhar a cordona Música Tem que ir embora Na tarde cair Enquanto os seus rostros escurecer O sol caiu no mar E aquela luz Na empaixão se acendendo Música 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 É você os dois Sozinhos neste bar E o mais grande No bar Parece que este bar Te vai fechar E assim É uma canção para contar Naquela Vereste Desejo Que todas as canções Tentam contar E feira Queira Deixo Queira Deixo Música Música Amém. 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 Acabou a hora, porque este ano, até sempre. Entertão não có mais sentido. A gente nunca já tinha maitou. Você não é mais sobrevivente. Não é mais sentido? Eu sou mais contente. Eu sou mais contente. Tá, eu não tenho vontade. Eu não estou mais contente. Você não está tirando. Você não está. Então ele ainda está com uma volta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A FOTOGRAFIA, que é um filme de Antônio Calvas-Shori, que é um filme de Antônio Calvas-Shori. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em você 100 anos Em mas ele 100 anos Deputado Lá em mas Sô Isso na A pessoa que vive mais um ano de 100 anos, é que o nome é Calme Milando, ele é uma pessoa que viveu em Brasileiro, mas ele é muito chiquei. Ele é muito grande e muito grande, com um alho de um aqui. Então, ele acabou de sair. Ele acabou de sair. Mas ele estava a cantar para eles. Ele acabou de sair. Uma pequena nota canta com oito sanguinhos e moche voce carnaval Pandeira, camisa listrada, torno a bailar internacional Seu nome corrisco na boca de toda a gente Que clino é esse, poema cana no chão É o impero serrano que canta, dando uma de calma em Milanda Que clino é esse, poema cana no chão É o impero serrano que canta, dando uma de calma em Milanda E que clino é esse, poema canta, dando uma de calma em Milanda E que clino é esse, poema canta, dando uma de calma em Milanda Até a próxima Ondeira, camisa listrada, torno a bailar internacional E que clino é esse, poema canta, dando uma de calma em Milanda E que clino é esse, poema canta, dando uma de calma em Milanda Na boca de toda a gente Que lindo é esse, vou embarcar nessa onda É um perro serrano que canta Dando uma de carne e melanda Que lindo é esse, vou embarcar nessa onda É um perro serrano que canta Dando uma de carne e melanda Geem Lama no danze É um perro serrano Geem Lama no danze Geem Lama no danze Amém. 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 Amém.